O Grupo Mufato está fazendo a sua parte contra o coronavírus. Para garantir a disponibilidade de produtos nas lojas, trabalho incansável de inteligência, novos turnos no centro de distribuição, reinvenção de toda estrutura logística. Já nas lojas, a prioridade é a segurança de colaboradores e clientes com adesivos e cartazes marcando a distância segura entre clientes, controle de temperatura de clientes e colaboradores, dispensa dos funcionários acima de 60 anos, álcool gel nos setores onde há contato entre pessoas higienização constante de todos os carrinhos e cestinhas, máscaras e luvas fornecidas à equipe, barreiras de proteção instaladas em todos os caixas, medidas de prevenção tocando na rádio interna. Nas mídias de massa pedimos apenas uma pessoa por família vem às lojas, que evitem levar crianças ao mercado, escolham horários de menor fluxo, incentivando-nos a compra solidária para idosos e pessoas no grupo de risco. Juntos, vamos superar bem esse momento. Mufato. É bem feito. É bem você.